Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. E no Viver Mais de hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, jornalista, narrador esportivo. Olha só! Tom Barros, querido! Alegria não é só sua, não. Alegria é minha também, muito grande. Nossa, né Tom? Parabéns, você continua linda, linda, maravilhosa. E olha, então deixa eu aproveitar aqui o gancho e dizer que eu conheço Tom Barros há uns... Quando eu estava nascendo, ele já estava aí nas rádios da vida. E você, Tom, você chegou aqui e eu disse, Tom, você continua do mesmo jeito. Qual é o segredo disso? Mas um amigo meu, o Deocles, trabalhou comigo lá na televisão durante o Mundo de Sando, ele disse que já me conheceu, velho, o segredo é porque eu já nasci velho, aí negão... Não muda, já nasceu assim. Mesma voz, tua pele ótima. Que beleza. Tem assim o segredo? As barcas se da idade, né? É, mas todos temos. Ah, que minhas coisinhas, né? Então, conta aí para os telespectadores do Viver Mais, o que você faz? O Viver Mais... Como é que está a sua rotina? A rotina está forte. O Viver Mais é o seguinte, acordar às quatro horas da manhã, todo dia, né? Tomar um banhozinho lá no quintal, aproveitando bem frio, cafezinho bem, nada de gordura, coisa assim, me manda para trabalhar, dia trabalhando, almoço, agora tem um detalhe, nove horas da manhã, um bolo. Tem que comer um pedacinho de bolo? Tem que ter um bolo mole na minha vida, todo dia. Tem que ser mole. É, bolo mole. Bom, bom demais. Pois bem, um almoçozinho simples também, não como mais nada à tarde, passo direto, à noite vou só uma cevadazinha com sanduíche, coisa assim, aliás, sanduíche não, pãozinho, às vezes nem queijo eu boto. Praticamente, à tarde e à noite eu não como, não é? À noite eu como uma besteirinha para enganar, uma coalhada, uma coisa assim. Agora no almoço não, no almoço eu já como melhor. E assim estou vivendo, faço algumas caminhadas, não sou muito aquele de aplicação na questão de preparação física, tudo, mas também não sou tão desleixado não. E acredito que tenha ajudado por aí. Já estou com 71, continuo pilotando avião. Olha, escuta, peraí, 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 você ouviu o que o Tom Barros disse agora dia 2 de abril? 2 de abril. É, ele vai completar 71 anos de vida, né, Tom? E você é piloto de avião também? Continuo, continuo, graças a Deus fiz meus exames agora para renovar a carteira. Está enxergando tudo, não vai barruar, ninguém lá no céu não vai barruar não, né? Não, passei tudo direitinho, eu entrei na aviação há 20 anos. Tom Barros, jornalista de TV, de rádio, narrador esportivo, com essa voz, né, de sempre, e da voz, você cuida, tem um cuidado especial? Eu cuido muito. Eu cuido muito, para você ter uma ideia, eu não sei o que é gelo na minha garganta há muitos anos, mas há muitos anos, se você me perguntar... Não toma nada gelado? Nada gelado. Absolutamente nada gelado. Na garganta eu tenho um cuidado muito grande. Faço os exercícios vocais, todo dia, não entro sem fazer. É. E tenho, até porque também eu sou muito alérgico, eu tive problemas de asma quando era menino, e essa parte de rinite alérgica, tudo eu tenho que ter muito cuidado. Então o Tom, ele disse aqui que acorda às 4 da manhã, porque ele participa do programa do Paulo Oliveira, que teve na semana passada aqui, eu trouxe logo os dois de uma vez. E depois você vai para a TV, tem a coluna, né? Na verdade, fica assim, eu chego lá na faixa de 5 horas, 5 e pouco da manhã, vou fazer um apanhado geral do dia, porque tem o Rádio Notícias, às 6 e meia da manhã. Eu já quero chegar lá com tudo prontinho, as notícias da noite, faço uma atualização. 6 e meia, entro no Rádio Notícias, sai às 7 horas. 7 e 15, entro no Paulo, naquele comentário, fico até às 8. Saio, vou para o jornal, dou uma adiantada na coluna para ver como é que vai ser, me preparando para o programa do Gleudson Rosa, que eu participo às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, termino 10 e meia, 10 e meia, corro lá para o camarim para mudar a roupa para o programa de 11 e meia, que é o programa na televisão, na TV diária. A grande jogada. Aí pronto, aí vem aquela história, trocar de roupa, né? Maquiagem, não sei nem, velhinho assim nem resolve às vezes uma maquiagem. Aí faço o programa, eu termino o programa na faixa de 12 e 15, 12 e 15. E um intervalozinho ali para o almoço e vou fechar a coluna, a coluna do jornal. Quando há jogo à noite, eu tenho que voltar porque tenho que atualizar com o jogo à noite. Quando não há, na faixa de 2 horas, 12 e meia, até eu dizer para você, é o horário mais ou menos da minha saída. Aí o resto é ir para o clube voar, repassear. Pronto, era isso que eu ia dizer, você não vive só de trabalho, né? E tem um detalhe muito interessante aqui na vida desse querido Tom Barros. O Tom já foi casado, foi porque casou uma vez e casou uma segunda vez. E foi pai depois dos 50 anos, não é? Na verdade, na verdade... De trigêmeos logo, né? Na verdade, eu fui casado mais vezes, né? Você esqueceu de alguns. Eu fui casado com a Neide, primeira vez uns 5 anos. Eu passei, eu tive o Ronaldo e o Janine, dois filhos com ela. Segundo casamento foi com a Cleia, passei também mais ou menos uns 5 anos, tem o Marcel, né? O Marcel. O terceiro relacionamento, ela já tinha dois filhos e eu também já tinha, não houve filhos. Então, vi para o terceiro casamento, o quarto relacionamento, casamento... Quer com a Bete? Com a Bete. Aí a Bete não tinha filhos e tem os trigêmeos, Maria Clara, Pedro e Gabriel. De forma que eu encerrei... A carreira. A carreira de casamenteiro. Então, você tem trigêmeos que estão fazendo agora isso às 16 e está com 71, né? Completam 16 anos agora no dia 22... 22 agora, 22 de março. Olha só, que legal. 16 anos. Então, casar também rejuvenesce, faz bem, então? Mas eu acho que faz desde que você saiba casar e descasar. Porque o cara que casa e não sabe descasar, ele cria um problema. Quando você casa e descasa bem, por mais que o paradoxo pareça, né? Descasa bem, sem deixar sequelas, o relacionamento continua. Graças a Deus, na minha vida, os meus casamentos, todos eles... Eu digo assim, eu tenho uma grande família. Foi matéria, inclusive, do Diário do Nordeste. É o único homem que se dá bem com as ex-esposas e todas são amigas, não é? E se juntam todas em todos os... Se juntam todas, ele junta as amigas. Às vezes todas. Tudo, tudo, tudo. Isso porque, Tom, você tem um coração imenso, é muito... Você tem dimensão do quanto você é querido. Quando se fala o nome de Tom Barros, as pessoas... É um fofo, é um amor, é uma pessoa do bem. Você tem dimensão desse bem querer? Eu tenho assim quando eu saio. Aí eu noto essas coisas assim. As pessoas me dizem como você está me dizendo agora. Eu noto, sabe? E isso gera para mim uma alegria. Qual é o teu sentimento? Uma alegria muito grande. Uma alegria, mas também uma responsabilidade para não decepcionar essa gente, não é? Porque você tem que ter, naturalmente, uma correspondência com aquilo que o público imagina que você seja. E é o que eu procuro, efetivamente, casar as duas coisas. Você gosta desse carinho, desse reconhecimento? Eu adoro. Eu adoro. Quando você me chama para fazer o programa, como me chamou lá no programa... Do Gente de Imprensa. Há 26 anos eu entrevistei. Eu guardo aquela foto com tanto carinho. Já publiquei no Diário do Nordeste. Sim, já. Por quê? Porque é uma atenção, é um carinho, é uma dimensão que você dá. Eu venho, quando você liga, eu fico... Oh, meu Deus, eu tenho que arranjar a maneira de chegar lá. Olha que lindo. Está vendo? É por isso que ele é tão querido. E falando nessa afetividade toda, no finalzinho aqui do programa, no terceiro bloco, eu tenho uma surpresa... Está certo, que bom. Para você, tá? Mas eu não vou dizer agora, já que é surpresa. A gente começou aqui você falando da sua alimentação, que tem um cuidado e tudo. E hoje aqui no Viver Mais, Tom, eu também vou conversar com a nutricionista Lerice Câmara. Que bom. E ela vai falar sobre essa questão da alimentação nessa idade. Que beleza. Nessa maturidade. Eu acho que você, ela vai te dar 10, viu? Que bom, que beleza. Você está bem. Eu vou conversar lá com a Larissa, com a Lerice. A Lerice, ela vai dar um carinho para o carro do bolo. É, né? Do bolo. Mas aí, com controle, com prudência, tudo pode. A gente também não pode abrir mão das coisas que gosta. No final do programa, no terceiro bloco, eu volto a conversar com você. Tem uma surpresa. E como o Tom tem essa voz toda, não é só para narrar, para falar em TV, não. Ele também solta a voz. Fica o desafio. Vai cantar para a gente? Vai. Vamos fazer um ensaiozinho, né? Então, enquanto eu converso com a nutricionista, você fica ensaiando. Tá certo. Combinado? Combinado. Nossa conversa hoje aqui com esse querido Tom Barro. Meu nome é Antônio, moro no Jardim América. Viver mais, volta já. Apoio Cultural Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento 3224-0909 O Viver Mais está de volta, como eu disse. Agora nós vamos conversar com a Lerice Câmara, nutricionista. Bem-vinda ao Viver Mais, Lerice. Prazer em estar aqui participando desse programa e falando de uma coisa tão importante que é a alimentação. Sem dúvida não. Você está acompanhando aí a minha conversa com o Tom Barros, né? É um setentão e eu queria começar com esse gancho, como a gente diz no jornalismo. Lerice, a partir de uma certa idade a gente tem que ter mais cuidado com a alimentação? Sim. Ian, na verdade é de conhecimento que a gente precisa ter cuidado com a alimentação em todas as fases da vida. Mas, particularmente na terceira idade, realmente a gente tem que ter um equilíbrio alimentar e ponderar mais. Porque o organismo passa por algumas mudanças que realmente podem, se não tivermos um cuidado com a alimentação, podem acarretar o sobrepeso e doenças associadas à obesidade. E tem aquela história também, Lerice, de que com a certa idade os alimentos não... Como é a linguagem nutricional? A digestão. A digestão não faz a digestão muito rápido. Tem isso também? O que ocorre? Duas modificações importantes na terceira idade. O metabolismo, ou seja, a nossa necessidade energética para manter o corpo funcionando, reduz-se quando comparado na fase adulta. Então, resumindo, precisamos comer menos e melhor para nos mantermos saudáveis. Como também a digestão torna-se mais lenta, porque o suco gástrico fica um pouco menos ácido e também tem a lentidão no esvaziamento gástrico. O que, consequentemente, se não tivermos cuidado com a alimentação, pode gerar problemas de constipação. Você disse aí, comer com qualidade. Quando se fala em comer com qualidade, que alimentos você considera, Lerice, fundamentais para evitar a constipação, a prisão de ventre? Isso. O que a gente tem que colocar no nosso cardápio, então? Pronto. De uma maneira geral, devemos realmente ter uma rotina alimentar priorizando alguns pontos. O primeiro é evitar pular refeições. Realmente devemos distribuir ao longo do dia as refeições, porque temos as refeições principais e entre elas inserir frutas, preferivelmente da forma in natura, com casca, que são rica em fibras. E as fibras têm a função de regularizar o trânsito intestinal, que é importante nesta fase. Certo. Então, colocar mais frutas, independente da idade. Independente da idade. A gente está muito frisando aqui a questão da idade, mas isso vale para qualquer fase. Exatamente. Uma recomendação geral. Certo. E também, com essa distribuição ao longo do dia, nós evitamos comer um volume muito grande de refeição em um único horário. O que, às vezes, acontece muito devido à rotina. Para compensar, ah, eu não tomei um bom café da manhã, então eu vou comer dobrado no almoço para compensar. Isso traz sérios problemas. Traz sérios problemas, principalmente na terceira idade, porque uma refeição volumosa tende a demorar mais para digerir. Como também tem um valor calórico elevado, que realmente é mais difícil, devido à terceira idade, ter um gasto energético reduzido. Então, realmente, distribuir as refeições ao longo do dia, evitar jejuns prolongados, tanto facilita na digestão, quanto também na manutenção e controle do peso. Certo. Diz muito, assim, eu escuto as pessoas com 60, 70, 80, ah, agora eu só tomo mingau. Isso faz parte do cardápio de quem chega à terceira idade, o mingau? É muito... Ah, voltei a ser criança, agora eu só estou tomando mingau. É assim mesmo? É muito particular, porque tem modificações na dentição também, mas isso não se aplica a todos. Então, assim, realmente, nessa fase de vida, temos a tendência de ter dentes mais frágeis. Então, alguns em específico necessitam de inserir no seu dia a dia alimentos mais macios, mas não necessariamente pastosos ou liquidificados. Poderiam ser, vamos comparar duas frutas. Maçã, para pacientes que têm problema de mastigação da dentição, seria recomendado mamão, frutas mais macias. Ah, entendi. Mas não necessariamente... Não exige um esforço da dentição, né? Exatamente. E não necessariamente incluímos somente o mingau. Realmente isso aí é uma propagação que as pessoas chegam no consultório com medo e perguntando para mim. Só vou tomar sopinha e mingau? Não, vamos adaptar de acordo com a sua realidade. Certo. Então, Lerice, vamos fazer o seguinte, né? A gente está ali conversando com o Tom, o Tom se cuida, mas a gente geralmente relaxa, né? Sim. Diz, ah, já estou no fim da vida, vou comer qualquer coisa. Então, vamos à noite, principalmente. A grande preocupação, e não sei se tem fundamento, que o maior cuidado deve ser com essa alimentação à noite. Principalmente para essas pessoas que estão na faixa de 60, 70, que não têm uma vida muito ativa em termos de atividade física. O que você recomenda para ter um sono tranquilo? Porque a insônia também está associada a essa fase, né? Exatamente. O que você recomenda, Lerice? Pronto, refeições noturnas são refeições mais fáceis de digerir. Ou seja, incluir no seu cardápio do jantar opções de saladas, folhagens cruas, uma opção de um arroz integral, tudo porcionado e também carnes mais magras, mas as porções são individualizadas. Por isso que é importante também o acompanhamento nutricional. Pronto, você falou. Às vezes a pessoa diz, ah, eu mesma decidi fazer aqui a minha dieta. A minha amiga fez, meu amigo fez, está dando certo, mas é sempre necessário o acompanhamento de um profissional como você. É importante, porque o indivíduo é único, então temos que adaptar a dieta e ou o planejamento alimentar, a rotina e aos gostos também. Porque não é porque estamos em uma idade que devemos ter um cuidado maior com a alimentação, que vamos evitar os prazeres. Então, assim, o acompanhamento nutricional tanto serve para manter uma rotina, a maioria 100% saudável, tentando ser 100% saudável, porém também acompanhando de forma moderada a ingestão de alguns alimentos que são prazerosos. E evitando também com isso que o paciente torne-se um indivíduo depressivo por não poder participar de alguns eventos, aniversários, casamentos. Exatamente, exatamente. Isso feito com moderação e com orientação não vai trazer prejuízo da saúde. Equilíbrio, prudência, bom senso. Palavra é bom senso e equilíbrio, sempre. Então fica a dica aqui da Lerice, se você está em dúvida em relação ao seu cardápio, se está comendo algo que faz mal, não vá na onda de receitas, dietas loucas, não. Tem que procurar um profissional, não é isso, Lerice? É importante sempre procurar que a gente bate papo e faz a dieta individualizada conforme a necessidade de cada indivíduo. Legal. Bom, eu agradeço a sua participação aqui no Viver Mais, Lerice. Vou voltar lá, conversar com o Tom, saber se ele está seguindo essas orientações direitinhas. Espero que sim, né? Depois dessa nossa conversa, com certeza, ele vai seguir. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre. Que bom, sempre estou aqui pra poder participar. Tirar dúvidas com a gente. Tirar dúvidas. Valeu, Lerice. Eu me chamo Leo, sou da Argentina. Vive mais, volta já. Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais está de volta. Você que ligou a TV agora. Olha só o nosso convidado super especial de hoje. O querido Tom Barros. Você acompanhou a entrevista com a Lerice. Você está bem, né? Estou bem. Acompanhando, seguindo aí as orientações. Não vai comer mingau não, né? Aliás, ela falou uma coisa interessante, que é com relação a não deixar aquilo que ama também, né? Não ser tão exigente assim. Também. E com prudência, tudo pode. 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 Catela, né, Tomzinho? Então, além do bolo, tem uma tal de uma mariolazinha. Que é mariola? Mariola é um doce que é feito, embolhado na casca da bananeira, sabe? Com farinha de tribo. É um negócio sensacional também. Tem um gosto pela mariola. Mas eu não exagero. Já exagerei há algum tempo. Hoje em dia também com moderação. Tudo com moderação. Tudo com moderação. A gente dá certo, né, Tom? Bom, mas a gente falou lá no primeiro blog, Tom, desse seu bem-querer, desse afeto, do carinho, tanto os colegas de imprensa, como o povo em geral tem por você, né? Aí, eu conversando com uma pessoa, dizendo que ele entrevistar, ela, Ian, eu amo Tom Barros. Eu gosto muito do Tom Barros. Eu disse, pois então, mostra esse amor pra ele saber, né? Demonstra isso. Olha só quem é. Vamos ver. Vamos ver. Tomzinho, que privilégio estar aqui pra falar com você. Eu quero lhe dizer que eu te amo demais e sou eternamente feliz e agradecida por poder lhe chamar de amigo, por ter tido o privilégio de dividir a bancada de um noticiário por quase 17 anos. Você foi extraordinário. Como você é extraordinário. Sempre com aquela paciência. No início, eu começando e você com toda aquela sua bagagem, mas nunca faltou paciência e eu aprendi muito com você. Hoje não nos vemos todos os dias, mas a amizade continua e o meu desejo é que você viva sempre mais e melhor, com muita qualidade, realizando seus sonhos. Você é uma pessoa que eu admiro demais. Te amo. Então, Tom, você conhece essa moça? Esta moça é especialíssima. Magnolia Paiva, jornalista. Aliás, você sabia um detalhe? Ah, diga. Que eu fui que preservei o nome dela, Magnolia Paiva. E o nome dela não é Magnolia Paiva, não? É Magnolia Paiva, mas quando ela entrou lá na Rádio Verdes Mares pra fazer o teste e começar o trabalho, deram uma lista de nomes pra ela escolher o nome dela. e ela não queria, era Roberta, tinha um bocado de nome lá pra ela escolher, sabe? Aí eu fui lá e disse, não, não vamos mudar o nome dela, não. O nome dela vai ser o nome dela, o nome bonito, Magnolia Paiva. Magnolia, única, né? Única. Aí, preservar o nome dela, ela agradece, né? A minha até hoje não teria mudado de nome e eu tive a felicidade de 17 anos, 17 anos. Uma vida. É, uma vida. Conhece bem. Conhece, dá pra se conhecer. Excelente profissional, espetáculo mesmo, apresentando notícias, tá entendendo? E eu tô satisfeito com o sucesso dela em outras áreas, agora é coach, tá? É coach também, tá na FM Assembleia, com quem eu divido as tardes com ela. É maravilhosa. Aliás, ela, a família dela é completa, tinha um negócio do migal que essa mina fazia. Ah, mas ela pediu pra eu não deixar você contar histórias aqui. Pronto, valeu, Magnolia, abraço pra você. Vamos voltar aqui, Tom. Tom, você fez direito, né? Jornalista. Sonhos. Porque tem muita gente que para de sonhar, acha que não, já fiz o que tinha. Quais seus planos, assim? É, eu continuo tendo planos porque eu sempre quero mais um pouco, né? Sempre quero mais um pouco. E os meus planos na aviação. Ah, ok. Porque no rádio eu tenho ainda muita coisa a fazer de coberturas que eu gosto. A copa vem aí, né? A copa vem aí, viver mais uma copa. Se bem que copa hoje em dia eu prefiro mais daqui do Brasil. Dos bastidores. É, porque lá fora eu fui a quatro. Aham. E realmente muita gente diz, copa do mundo lá fora, ótimo. Aham. Mas em compensação, o que tem de trabalho não é fácil. Pra onde você vai é uma multidão. Tudo que você vai fazer é uma multidão, entendeu? Aham. Hoje você quer a calmaria, né? É melhor os jovens. Eu tenho que ser mais jovem pra ir pra uma copa do mundo. Eu já fui a quatro. Eu já fiz a minha parte. Hoje a turma mais jovem lá da rádio. Cumpriu sua missão, né? Já. Agora a gente fica sempre na retaguarda. Emergencialmente, né? Se acontecer tal. Inclusive perde o passaporte. Você faz inscrição tudo direitinho. Mas o certo é que é coisa de louco. Copa do mundo é coisa pra louco mesmo. Hoje você quer a calmaria. Agora, nos meus planos, é o aperfeiçoamento na aviação. Eu tenho uma paixão. Olha, a maior paixão da minha vida de criança, antes do rádio, foi a aviação. Era a aviação. Foi. Eu não pude ser o que eu quis ser, piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Olha, pera atenção. Elite da Força Aérea Brasileira. Nem tinha condições de saúde por causa desse problema de asma que eu tinha quando menino. Adolescente também. E o certo é que eu tive que ser piloto esportivo. Mas eu gosto de acompanhar tudo de aviação. Então, o aperfeiçoamento na aviação é sempre o que eu busco. E o meu projeto é esse. Eu tô completando agora 20 anos em setembro, até fazer uma espécie de comemoraçãozinha. E já projetando, aperfeiçoar em outros patamares. Que legal. Olha só, setenta anos, vai fazer setenta e um, né? Dia dois de abril. Setenta e um, dia dois de abril. Dia dois de abril, com planos, vai continuar voando, não só no ar, mas voando na aviação, na vida, né? Aviação. Você precisa fazer um voo comigo. Eu vou fazer. Fica combinado aqui. Marcado. Lá no Catu. Catu. No Catu Leve do Valdões. Olha que eu vou cobrar. Olha, é uma coisa fora do comum. Você viu, eu agradeço muito a Deus. É uma bênção especial que ele me deu, contemplar a natureza do alto de dois mil pés, por exemplo, num crepúsculo. Ai, meu Deus. Eu, quando fico lá assim, eu me sinto tão pertinho, sabe? Ah, de Deus. Com oração, eu digo, poxa, que bênção. Você é um homem de fé, né? Muito. É que eu sou católico, praticante, apesar de os padres brincarem muito. Rapaz, você é católico, vive na igreja, quantos casamentos que é isso? Fraqueza, irmão. Os católicos também têm seus deslizes, né? Mas, pelo menos, hoje está feliz. O importante, eu acho que foi o Nonato que disse aqui, você viveu um relacionamento de aparência? Ah, não dá certo. Não, é melhor ficar tentando até você estar aí com a Bete, maravilhosa, três filhos, feliz. Isso. Né, Tom? Então, essa coisa da maturidade, de ser chamado de idoso, não lhe incomoda? Não, absoluto. Pelo contrário, me alegra. É. Me alegra muito a experiência, a bagagem, tudo isso, sabe? Eu olho assim pra trás e vejo. Eu me sinto assim, só quando eu vejo que eu casei muitas vezes, é que eu digo, eu falo, não posso ter juízo. Porque não é brincadeira, não. Casamento é uma coisa muito séria, né? É. É coisa da juventude, a gente vai juntando, casa muito novo e vai. Mas aí vem o quê? Vem o engrandecimento pela experiência que você vai somando diante de fatos completamente diferentes em casamentos diferentes. Aham. Experiência que você ganha criando três crianças de uma vez só, constrangendo-se, completamente diferente dos três filhos que eu tive antes de geração. É um aprendizado. É um aprendizado. A vida, ela é muito boa. Você tem que aproveitar. Você tá correta aí, ó. Corretíssima. Tem que aproveitar o instantâneo, o dia a dia, o agora, porque amanhã ninguém sabe. Então, nós temos, principalmente quando vamos fazendo um trabalho de experiência junto aos mais jovens, é conviver e admitir que está na hora de aproveitar tudo que a vida tem de oferecer. É o que eu faço. Deixa eu voar. Deixa eu não. Deixa eu voar. Faça o que você quiser. Deixa eu voar. É. Se morrer lá voando, vai ser feliz. Vou ter que morrer de qualquer forma. É. Não vou ter que morrer de qualquer forma. Mas vamos falar de morte, não. A gente tá aqui com você. Você é exemplo de vida, é inspiração. Você é um homem de caráter, trabalhador, honesto, Tom. Que bom se tantos outros fossem iguais a você. Que bom estar ouvindo isso. Que bom seria, né? É bom. E é de coração, você sabe disso, né? Isso eu sei, absoluta certeza. Bom, Tomzinho, conversa boa termina rápido, né? Termina. Já tá terminando. Já tá terminando. Aí, antes de terminar, você tá nas redes sociais? Você, você... Eu tô começando a mexer um pouquinho com dificuldade, negócio de WhatsApp, sei o o que. Um dia desse eu fiz ligações sem querer pras pessoas e não sabia desligar. E de madrugada... Isso ficou promédio. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem que ter umas aulas, né? Tem que ter umas aulas. Pronto. Pois a gente, o Viver Mais, está nas redes sociais, olha aí tudo. E você pode se inscrever no nosso canal, no YouTube. Viver Mais com o Ian Gomes, acompanha a gente no Instagram, no Facebook. Ah, você acha a gente em qualquer lugar. E como é o seu aniversário? Se eu deixei o desafio, né? Você treinou aí a voz? Se não treinei, dá um jeitinho. Dá um jeito, vai na capela. Mas antes de você cantar, dia 2 de abril é o seu aniversário. Isso, dia 2 de abril. O Pedro Lima, presidente aqui dos Três Corações do Café Santa Clara, mandou um presente pra você. Que beleza. Você não toma um cafezinho de manhã? Vamos lá. Aí se faltar gás, se der um problema, olha só como vou facilitar a sua vida, Tom. Cadê? Tá aqui, vem cá, Andrezinha. Puxa vida, que legal. Olha aí, uma super máquina de café pra você. Que beleza. Um espetáculo. Que beleza. Gostei muito mesmo. Obrigado a ele, a você. Ao viver mais, presente de aniversário. Muito obrigado. Aliás, é uma coisa interessante. Eu estava com o doutor Emanuel Castelo Branco Mourão, meu cardiologista. Sim. Meu cardiologista. E ele disse, Tom Barros, vou botar aqui um café pra você. Sabe? Vou botar um café pra você. Descafeinado. Aham. Pronto. Três corações. Olha aí, maravilha. Pode ser o presente aí, Tom. Beleza, parabéns. Porque ganhou presente, isso aí foi o cachê, que você vai soltar a voz agora. Que beleza. Bora cantar, soltar a voz. Olha, é interessante. Como eu tive, assim, muitos casamentos, eu digo, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Como até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrivida, do tipo acanhada, do tipo bebida, casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzela e até meretri. Mulheres cabece desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto você me faz. É, uma cansada de amiga aqui. Tem forma melhor de terminar o Viver Mais de hoje? A gente se encontra por aí. Valeu, Tom. Que lindo. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento.